O FPR 2020, química, questão 61, uma questão irada sobre radioatividade. O cara vai tocar na meia-vida e na relação entre o isótopo do carbono 14 com a sua desintegração radioativa. Fique ligado nessa questão porque eu vou te falar, tá muito maneiro. Eu sou Roberto Lazei e você está no canal Química com a Arte. Recentemente foi divulgada a descoberta de um fóssil de um lobo gigante pertencente ao período Pleistoceno. A idade do fóssil foi determinada por meio de datação por carbono 14. A quantidade desse isótopo presente no animal vivo corresponde à sua abundância natural. Após a morte, a quantidade desse isótopo decresce em função da sua taxa de decaimento, cujo tempo de meia-vida é de 5.730 anos. A idade do fóssil foi determinada em 32 mil anos. A fração da quantidade de matéria de carbono 14 presente nesse fóssil em relação à sua abundância natural está entre... Cara, então, uma questão muito maneira que dá para você resolver pelo método das desintegrações sucessivas ou matematicamente pela fórmula da exponencial da radioatividade. Como é que eu vou fazer essa questão dos dois jeitos para te ajudar? Primeira forma, então, eu vou te mostrar pelo método das desintegrações sucessivas, que é o seguinte, você vai desintegrar o carbono 14 com meias-vidas de 5.700 anos até fazer 32 mil anos. Então, ele quer, gente, a quantidade de matéria. Sempre que você vai trabalhar em quantidade de matéria, você vai trabalhar com mol. Então, vamos imaginar assim, gente, olha, no começo, no início, você tinha essa radioatividade inteira no animal. Ele morreu e ele tinha aquele percentual de abundância natural dele, o inteiro. E a partir daí, o cara fala que, em função da sua taxa de decaimento, vai diminuindo a quantidade de matéria. Então, olha, passados 5.730 anos, isso aqui vai cair para 1,5, a metade, meia-vida. Gente, passado mais 5.730 anos, isso vai cair para 1 quarto. Passados mais, vai repetindo, 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 entendeu? 5.730 anos, isso aqui vai cair para 1 oitavo, metade da metade. Passados mais, 5.730 anos, isso vai cair para 1,16 anos. Mas, ei, você vai ficar assim até quando? Até acabar a aula? Não, eu quero ficar assim, gente, até chegar mais ou menos em 32 mil anos. Vamos ver em quanto tempo a gente está aqui. Só para você ter uma noção, a gente já tem quatro meias-vidas. Então, a gente tem 5.730, mais 5.730, mais 5.730, mais 5.730. Aqui, a gente está com 22.920 anos, sacou? Até aqui. A gente tem que chegar em 32 anos. O que você imagina? Mais uma meia-vida de 5.730 anos. Isso aqui, então, a gente vai chegar em 1,32 avos. Só para quem não entendeu, gente, isso aqui é assim. Aqui embaixo da fração é 1 sobre 1, que na verdade é 2 elevado a zero. Aqui, 1 sobre 2, que é 2 elevado a 1. Aqui, 1 sobre 4, que é 2 elevado a 2. Aqui, 1 sobre 8, que é 2 elevado a 3. 2 elevado a 4. 2 elevado a 5. E aqui, gente, por fim, 2 elevado a 6, que vai ser o quê? 1 sobre 64. Quando você olha esse valor aqui, isso aqui, gente, dá... Até aqui dá 28.650. E até aqui dá 34.380 anos. Ou seja, gente, o período que ele cita na questão, que é o período de 32 mil anos, está entre 1 sobre 2 elevado a 5 e 1 sobre 2 elevado a 6, que é 1 sobre 32, 1,32 avos, e 1,64 avos, resposta encontrada na letra E de Ema. Sacou, galera? Maneira a questão, né? Agora, você podia fazer também por matemática. Se ligando assim, gente, ó. Então, só para ficar didático, repara aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Método das desintegrações sucessivas. Mas aí, como assim? Nome difícil, né? Desintegrações sucessivas. Aquilo, cara, ó. Repara, parece difícil, mas é. Desintegra a metade. Depois, a metade da metade. A metade da metade. A metade da metade. A metade da metade. Vai sumindo, tá ligado? Esse é o método das desintegrações sucessivas. E o outro método, gente, é pela fórmula. Aqui, mas aí, bota aqui agora, ó. Por fórmula. É você lembrar o seguinte, gente, ó. Que a massa final, ou o número de mol final, se você quiser proporcional, vai ser igual à massa inicial, sob 2 elevado a x, onde x é o número de meias-vidas. x igual ao número de meias-vidas. Estão resolvidas de duas maneiras, pra você ficar maneiro, né, gente? Então, vamos lá, ó. Se você, então, quer saber, pra chegar em 32 mil anos, você tem que descobrir quanto vale esse x. Sabe o que você descobre esse x, gente? O x que eleva ao número 2 é tempo total sobre o tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida. Ou seja, 32 mil anos sobre 5.730 anos. Isso aqui vai dar, pessoal, 5,58. Você vai poder descobrir, então, o seguinte, gente. Vamos imaginar que a gente quer, então, o número de mol final. Né? Porque a gente quer a razão. Vou chamar de número de mol. Mas aí é a mesma coisa que massa, não. Mas mol é proporcional à massa. Um mol tem uma massa molar. Dois mols tem duas vezes essa massa molar, e ela é proporcional. Então, gente, aqui, ó. Eu vou supor, então, que a massa inicial fosse um inteiro. Repara. Sobre o 2 elevado a x. 2 elevado a 5,58. Repara que você está entre 2... O 2,58 está aqui, ó. Entre 2,5 e 2,6. O 2,58 está aqui. Então, ele está entre 1 sobre 32 e 1 sobre 64. De novo, letra E de Ema. Questão neurótica, né, bicho? Porque ela pode te pegar, meio matematizada. Então, cara, se você der essa bobeira, dançava nela. Curtiu a resolução? Se você curtiu, eu te convido, então, assiste aqui nesse canal, aciona as notificações, deixa teu like, e, cara, na próxima eu já te vejo por aí para a gente resolver muita química. Valeu, até lá. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri